Bom dia, amigos. Aqui é José Hermes Rodrigues Alves, de Recife, Pernambuco. Eu acho que o 22 será um ano muito bom, porque o 21, o 20 e o 19 foram muito ruins. Apesar que esse governo é um negacionista, mas vamos superar tudo isso, viu? E eu sou muito feliz porque hoje em dia eu sou ateu, graças ao Kennedy Leitaif e o professor Ostaque. Um abração a todos e feliz ano. Boa noite, Mago do Realismo. Sou Gilson César Ferreira Gomes, moro em São Paulo, no estado de São Paulo. Eu gostaria que tivesse mais justiça social no ano que vem e que não houvesse tanta alienação religiosa, promovida pelo sistema religioso. E eu te desejo um feliz ano novo, com muita saúde e paz para você. Bom, meu nome é Wilson Silva, eu sou aqui da capital de São Paulo, né? Sou um paulistano aqui realmente, né? E eu estou fazendo esse vídeo conforme até mesmo o convite feito aí, a sugestão feita aí realmente pelo Kennedy Leitaif, né? E eu só gostaria de dizer, antes de começar esse vídeo, que eu gostaria muito de agradecer aqui essa oportunidade de estar aparecendo aqui no vídeo dele, realmente no canal dele mesmo, né? E para mim é uma satisfação muito grande, sabe, de poder estar colocando aqui esse vídeo. Bom, as minhas expectativas, né? Conforme até mesmo o Kennedy Leitaif, chegou realmente a... Chegou a recomendar, né? Para a gente passar aqui nesse vídeo aqui, né, gente? As minhas expectativas para 2022, eu acho que são das piores, sabe? São das piores. E eu acho que é interessante porque... Eu acho que quanto mais pessimista você é, eu acho que mais realista você é e você não fica tanto criando realmente... Você não fica criando, sabe, realmente, não caindo nessa infantilidade de que realmente as pessoas realmente são humanas. Não, as pessoas não são humanas, as pessoas realmente, infelizmente, elas... A maior parte das pessoas, realmente mesmo, elas estão cagando e andando, sabe, realmente para os seus problemas, né? E isso só demonstra o que a vida realmente é uma verdadeira merda, sabe, realmente, né? A vida para ser boa para você, você que tem que ralar, você que tem que realmente estudar, você que tem que correr atrás das suas coisas. A vida nunca te dá nada, nunca te oferece nada. A vida é isso aí, sabe? A vida é isso aí e a gente tem que... E a gente tem que ter, sabe, aquela eterna resiliência para poder sobreviver a isso, né? Para poder realmente conseguir realmente... Sobreviver ao que está aí, né? É como já dizia sabiamente o professor Leon Maggson. Leon Maggson, né? Ele disse uma frase que... Não é o mais forte e nem o mais inteligente que consegue sobreviver no mundo da evolução. Mas é aquele que realmente se adapta às mudanças, né? E é isso, né? Essa frase dele, que aliás é muito mal atribuída, realmente a Charles Darwin, essa frase realmente é dele, né? Do Leon G. Maggson, né? Ele foi um professor realmente da universidade... Agora não me lembro qual foi a universidade norte-americana, né? Que ele dava aula, mas ele disse essa frase que eu achei realmente muito importante, sabe? Na verdade, né? Eu achei muito importante e muito relevante. E é o dia a dia da gente, sabe, Gini? É o dia a dia, sabe? A gente não... Eu acho que as expectativas... Ninguém imaginava, sabe, que essa pandemia realmente fosse surgir. Surgiu, né? Ninguém imaginava, por exemplo, que muitas coisas fossem surgir e acabaram surgindo também, né? E a vida é isso, né? A vida... As coisas acontecem e você tem que se adaptar. Você tem que se adaptar, você tem que realmente... Você tem que ter esse poder da resiliência, né? Pra poder realmente sobreviver. Senão você realmente acaba realmente entrando em depressão, né? E... A vida é assim, sabe, gente? A vida é assim mesmo, né? Eu acho que as expectativas mesmo para 2022, Eu acho que são as piores, nós estamos falando de um ano eleitoral, Nós estamos falando, sabiamente, de um ano que coisas boas certamente não vão surgir, né? Eu acho que vai ter uma guerra muito grande aí, sabiamente, Pra esses políticos querem subir e se manter realmente no poder, né? E... Enfim, né? O que a gente pode esperar é até o menos pior, né? O menos pior, na verdade, realmente mesmo, né? Mas, enfim, é o importante a gente não criar também muita expectativa, sabe? Não criar muita expectativa, e é até bom mesmo a gente já saber que as coisas, realmente mesmo, Vão piorar, né? É até bom mesmo, porque a gente já começa a criar uma expectativa, E já começa, sabe, a se vacinar, sabe, realmente mesmo, Contra esse cenário ruim que a gente vê aí, né? É por isso que o mundo hoje, ele é muito mais individualista do que a mente coletivista, né? Tem uma frase, a mente do escritor peruano, Mário Vagalhosa, que ele já dizia o seguinte, Eu não acredito... Logo depois, quando teve aquela queda no Muro de Berlim, né? E a queda também da União Soviética, que ele disse o seguinte, Eu não acredito mais na utopia coletiva, eu acredito agora na utopia individual, né? E eu acho isso é uma coisa, e isso já demonstra um certo amadurecimento da pessoa, né? Porque a gente não pode, a gente não tem mais como esperar mais nada das pessoas, né? Não tem mais nada das pessoas, muitas vezes até mesmo de parentes, de amigos, Não espere mais nada, eu acho que conte apenas com você mesmo, né? Conte apenas com você mesmo, arregaça suas mangas, E comece a selecionar melhor as suas amizades, né? Os seus amigos, né? E que as decepções que você passou, sabe, que te sirvam de lição, né? Porque o mundo é isso, né, gente? O mundo é cruel, o mundo sabe realmente mesmo, infelizmente, não tem nada de bonitinho, né? Nelson Rodrigues também já disse isso também, né? Numa entrevista que ele deu também, sabe, no programa Vox Pop, da TV Cultura, Lá no final dos anos 70, né? Ele já dizia, sabe, que as pessoas têm que entender que a vida não é esse doce de coco, né? A vida realmente, ela é cheia de angústia, né? E que o primeiro ser humano do mundo teve angústia, né? Eu não esqueço a frase dele, sabiamente, do Nelson Rodrigues. E é isso, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que, como já dizia também o William Shakespeare, né? Quer dizer, é só pra reforçar, sabiamente mesmo, a fé que a gente tem que ter, pelo menos em nós, né? Porque o William Shakespeare também já dizia, sabe, que eu, 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 quer dizer, a frase do William Shakespeare, né? Que ele dizia o seguinte, é... Ao miserável, não resta outra alternativa a não ser ter esperança. Então, acho que se alguém pra você ter esperança, se alguém que você pode confiar, é em você mesmo. É em você mesmo. Aliás, você precisa confiar em você mesmo. Você precisa ter confiança em você mesmo. Porque a partir do momento que você perde a confiança em você mesmo, a partir do momento que você perde essa... Essa fé que você tem em você mesmo, aí, realmente, a coisa não anda, né? A coisa não anda, você só tende a se deprimir, você só tende, sabe, realmente mesmo, a... Porque, isso é fato também, né? Quer dizer, se você não confiar em você mesmo, quem é que vai confiar em você mesmo? Ninguém. A não ser aqueles parentes muito próximos, né? Acho que nem amigos, eu vou dizer assim, né? Mas, fora isso, aqueles parentes que desejam, sabe, o seu bem, né? Aí sim, né? Aí sim. Mas, do contrário, realmente mesmo, né? Então, eu gosto muito dessa frase de Shakespeare, né? Porque eu acho que essa é uma frase que me dá motivação, sabe, realmente, no dia a dia, sabe? Eu, desde que eu não vi essa frase, realmente, pela primeira vez, isso serviu, sabe, de motivação pra mim. E tem que ser assim, sabe? Tem que ser assim, porque, se não for isso, realmente, a gente... A gente leva, sabe, o nosso caos dentro da gente. Bom, é isso, né? Eu acho que não tem mais muito o que falar, né? Então, o vídeo vai ficar muito distenso também, né? E também fica meio que inassistível e não dá oportunidade pros outros falarem também, né? Mas agradeço ter esse já e a oportunidade também ao Kennedy Taif. E é isso aí, né? Gente, passando aqui pra desejar o próximo 2022 melhor pra todos nós. Mais conhecimento, menos fanatismo, menos desinformação, mais sentimento, menos sentimentalismo. Vamos fazer desse próximo ano um ano melhor pra todos. Obrigado, obrigado, abraço, a família de todos vocês. Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Elisandro, do canal Viva a Ciência e a Razão. Eu desejo aos demais umas boas festas e um início de ano melhor que começou. Eu espero que o ano que possa vir possa ser melhor pra todo mundo. Que tenhamos realmente justiça, combate a corrupção e também combate a fome, a miséria e a doença. Você que está comigo, vamos desejar um ano novo melhor que aconteceu. Por mais que eu não tenha clima de festa, eu estou gravando esse vídeo para o Kennedy Vitaes. Deixando meu abraço pra ele e pra todo mundo, pra toda galera. Um grande abraço a todos. Estamos sempre juntos pela propagação do conhecimento. Eu espero que esse ano que possa vir possa ser melhor que esse ano que está indo embora. Um grande abraço a todos. Estamos sempre juntos pela propagação de todo o conhecimento. Valeu! Olá, meu amigo Kennedy, o Mago do Realismo. Muito obrigado por fazer o convite, tanto a mim como para muitos, fazerem um vídeo de reflexão, de positivismo. E aqui nós estamos. Primeiro, quero dizer que esse ano, esses dois anos atrás, tanto 2020 como 2021, foram anos que realmente foram muito difíceis. Não foi fácil. Pra ninguém, todos estão cientes de todo acontecimento. E está agradecido pela ciência que resolveu o problema de muitos. E está resolvendo. Porque muitos estão vivos, né? Exatamente por causa da vacina. Por causa da ciência, né? E a gente fica triste de saber que muitos morreram, perderam a vida, acreditando na fé, que absolutamente não aconteceu em nada. E de um Deus que não cura e não salva ninguém. Mas partindo para o lado positivo é isso. Eu tenho um agradecimento a você, o Mago do Realismo, como outros ateus que têm difundido a verdade. E o raciocínio lógico, para muitos, né? E que muitos estavam perdidos no conhecimento, não tinham noção das coisas lógicas, né? Aprenderam a viver num mundo da fé. Um mundo que não leva a nada. Um mundo duvidoso. Um Deus que não fez e não faz absolutamente nada. E a gente só tem a agradecer. Porque muitos abriu os olhos, começaram a refletir, a estudar e ver o que realmente funciona é a ciência. E agradecer a você e todos os outros ateus que estão difundindo essa verdade. E eu quero dizer que, para mim, apesar de esses dois anos serem muito difíceis, foi um ano de mais alegrias do que tristezas, muitas mais realizações do que coisas ruins. E, cara, eu desejo, tanto para você como para todos, esse ano que vem, um ano de muita realização, né? Como todo mundo diz a mesma coisa, mas que esse ano, cara, a gente possa, as coisas possam melhorar. Que muitos possam realmente abrir a mente. Olá, meu nome é Gabriel Alves, eu sou de Itapira, interior de São Paulo, e eu desejo um feliz 2022 para todos, que a pandemia acabe e nossas vidas voltem ao normal. Oi, gente, oi, mago, tudo beleza? Que honra fazer parte aí do teu canal. Gente, eu desejo um ano novo muito bom para todos vocês aí, todos os meus amigos. Eu não vou falar nomes, porque eu tenho medo de esquecer alguém. E eu espero que este ano de 2022 seja melhor que este ano que está se findando. Espero que a pandemia acabe. Espero que os empregos voltem. Espero que o Bolsonaro saia da presidência. E espero que as pessoas possam ter a mínima dignidade, de pelo menos o básico, para sobreviver. Porque está muito difícil a inflação nas alturas. Mas, assim, vou ser bem sincero com vocês. Não vai ser fácil, mas eu espero que em 2022 possamos fazer escolhas melhores. E com essas escolhas, a gente possa dar um futuro melhor para as próximas gerações aí. Tá bom, gente? Eu espero que todos vocês consigam o que almejam. Quem está desempregado consiga o emprego. Quem já tem o teu salário que consiga uma promoção. Mas, difícil isso acontecer com o cenário que nós estamos vendo. vendo, né? Mas, vamos ser otimistas. Tá bom? Apesar que o futuro aí não está muito legal. Tá bom, gente? E eu quero agradecer também a todos vocês que me ajudaram, que doaram. Vocês viram que foi algo sério mesmo. Eu comprei o meu triciclo com a ajuda de vocês, porque pessoas ajudam pessoas. Com certeza, para mim, vai ser um ano um ano assim diferente. Um ano diferenciado, porque a mobilidade que eu consegui através da ajuda de vocês já me tornou uma pessoa com menos limitação. limitação. Tá bom? Então, agradeço a todos vocês. Tá certo? E que não percamos aí a esperança de dias melhores. Tá certo? Olá a todos do grupo. Vem desejar a vocês um feliz ano novo. Eu me chamo Júnior, né? E venho agradecer a todos os nossos amigos, né? que vem fazendo esse ótimo trabalho em prol da libertação das pessoas, das gadas, esse sistema religioso terrível, né? E que 2022 possa possamos estar juntos unidos em prol da evolução do pensamento e do conhecimento e que possamos juntos também nós evoluir cada dia mais no conhecimento e poder trazer para as pessoas um discernimento maior das coisas voltadas da vida. Um abraço a todos. Valeu! Fala aí, pessoal! Passando aí, desejando feliz ano novo para todos. Muita saúde de paz e que Deus abençoe estou brincando chequeira É isso aí, galera! Feliz ano novo para todo mundo e para todo mundo do grupo estamos juntos é isso aí valeu, galera! Olá! Olá, Amago! Meu nome é Carolina e para 2022 o que eu desejo é que nós possamos ter muitos motivos para nos alegrarmos que a situação do nosso país mude e que o povo possa comer se alegrar viajar que a pandemia acabe que as pessoas se vacinem para que a gente possa vencer tudo isso que nós estamos vivendo. Então, meu desejo para 2022 é que nós tenhamos as pequenas alegrias do dia a dia que somando com as grandes que de vez em quando acontecem são uma fonte da nossa da nossa energia e da nossa vontade de viver. O que eu desejo é tudo de bom tudo de bom mas lembrando que tudo isso depende da gente das nossas atitudes então que 2022 seja aí um ano cheio de atitudes diferentes para que tenhamos resultados diferentes e que possamos fazer um mundo melhor o nosso país melhor. É isso. Um beijo para todo mundo e feliz 2022 para todos nós. Bom dia galera que assiste o canal do Mago da Realidade. Meu nome é Samir e eu falo de Manaus no Amazonas. Era uma vez uma tribo de aborígenes que se depararam com missionários cristãos. Eles ficaram muito decepcionados na época da conversão pelo fato de não existirem cangurus na arca. Então um deles cresceu e se tornou cantor e compositor. O nome dele era Tim Muntin e escreveu uma seguinte música chamada O Bom Livro. A vida é como uma viagem marítima e os nossos corpos são os navios e sem uma bússola moral estaríamos todos à deriva. Então para nos dar um curso o senhor nos deu um presente e como a maioria dos presentes você ganha era um livro. Eu só li um livro mas é um livro bom sabe? Eu acho de maneira que asa porque o Bom Livro não é bom. Se quiser saber como é bom é para o livro bom que eu vou porque o Bom Livro é um livro e ele é bom e ele é o meu. Eu sei que é um Bom Livro porque o Bom Livro disse que é bom. Eu sei que o Bom Livro sabe que é bom porque um livro realmente bom saberia. Você não condenaria ser um livro de receitas e eu acho que é compreensível. Tentei ler outros livros mas logo desisto disso. Os parágrafos não são numerados e eles complicam os fatos. Não posso ler Harry Potter porque eles adoram falsos deuses e Dumbledore é gay e isso é ruim porque não é bom. Moralidade está escrito lá em simples preto e branco. Eu sinto pena de vocês pagãos terem que pensar sobre tudo isso. O bem é bom e o mal é mal e bodes são bons e porcos são ruins. Você vai descobrir qual é o Bom Livro porque o Bom Livro é um livro bom. Eu tinha um gato e ele deu uma alinhada e os gatinhos eram adoráveis e fizeram a minha família rir. Mas como eles cresceram começaram a se comportar mal então eu afoguei os pequenos e desgraçados na banheira quando as criaturas sob os meus cuidados começaram a ser uma ameaça. A resposta pode ser encontrada lá no Gênesis capítulo 6 versículo 5 ou 7 Balance seu parceiro pela mão e tem um bebê se você puder mas se as vozes na cabeça dizem para sacrificar o seu filho para satisfazer o fetiche do seu Deus amoroso pelo sangue da criança morta é o simples destino o livro diz então erga a faca em sua mão. Antes que um bom livro nos fizesse boense não havia uma boa maneira de saber se uma coisa era boa ou ruim ou tipo a ser evitada então Deus decidiu a dar a gente uma prosa alegórica e então ele escreveu o livro e foi em geral bem aceita. O Telegraph disse este Deus é remanescente dos nórdicos O Timing disse meio túrgido mas eu gostei da parte dos cavalos o meio disse muitos massacres uma violenta demonstração de força se você lê apenas um livro este ano então este é o livro ele é bom e ele é um livro balance sua filha pela mão mas se ela for estuprada por um homem e se recusar a casar com ele apedreje-a até a morte se você apenas fechar os olhos e bloquear seus ouvidos para o conhecimento acumulado dos últimos dois mil anos então moralmente adivinhe você é o cara e graças a Cristo você só tem que ler um livro só porque o conteúdo do livro foi escrito a gerações por habitantes peludos do deserto agachados em suas tendas impuradas só porque aquilo que o céu disse foi dito antes do pão fermentado só porque Jesus não sabia ler não significa que nós precisamos abonipular genus humanos para aliviar a dor e combater doenças quando decidimos aquilo que é certo e errado ajudar os morumbundos a morrer ou parar uma gravidez enquanto é apenas um pequeno blastocista não há nenhuma razão para darmos uma olhada em qualquer outro livro ou não ser um bom livro porque é bom é um livro e ele é bom porque é um livro bem é bom e o mal é mal e as crianças são mortas quando Deus aborrece-se e é melhor você dar uma boa olhada no bom livro Olá eu sou a Lailie Jane Jones do canal Saindo do Engano sou de Mata de São João Bahia estou vivendo em Pensilvânia Estados Unidos tudo o que eu desejo para 2022 é que mais pessoas saia do engano e aprenda a usar o seu racional que todas essas pessoas sejam despertadas e aprenda a enfrentar a realidade também desejo a todos um feliz ano novo com muita paz alegria saúde força para enfrentar dificuldades e desejo também que todos aprendam a usar o seu racional se despertando e saindo do engano um forte abraço a todos e até mais avoi o o o o